Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos qual o trabalho que o campo, esse daqui, tem para movimentar uma partícula ao longo de uma volta na curva C, percorrida no sentido anti-horário. Eu começo com uma rápida revisão daquilo que se precisa para o exercício. Dado um campo vetorial F, ou seja, eu sei em cada ponto para onde é que a força está sendo aplicada, e dada uma curva C, que é uma curva fechada, o trabalho que o campo tem para pegar uma partícula e fazer essa partícula dar toda uma volta aqui, ao longo da curva C, o trabalho é calculado por essa integral de linha, e esse círculo aqui é para indicar que o caminho é fechado. Você vai notar que essa componente do campo vem para cá, com o dx, e essa componente do campo vem para cá, com o dy. Quando essa curva C é percorrida no sentido anti-horário, e ela determina uma região R que não tem furos, nós podemos aplicar o teorema de Grimm. No teorema de Grimm, eu pego essa componente do campo e derivo em relação a x, menos, agora eu pego essa componente do campo e derivo em relação a y. Com isso aí, já dá para encarar o exercício. Então, vai ficar assim, integral de linha, caminho fechado, aqui a curva C, a primeira componente do campo, x²y. Essa aqui vai com o dx, agora é a segunda componente do campo, menos y²x, que vai com o dy. Aqui eu tenho uma curva C, que satisfaz aquilo que eu preciso, que é ser percorrida no sentido anti-horário, é uma curva fechada, a região interna não tem furos, eu posso aplicar o teorema de Grimm. Então, como é que funciona? Aqui, eu vou pegar essa componente aqui e derivar em relação a x. Quando eu derivo em relação a x, esse menos y² é apenas uma constante que está multiplicando. A derivada de menos y²x em relação a x é menos y². O teorema de Grimm tem um sinal de menos aqui, menos. Agora, eu vou pegar essa parte e derivar em relação a y. Vou pegar essa parte aqui e derivar em relação a y. Quando eu derivo em relação a y, esse x² aqui é uma constante que está multiplicando. Então, vai ficar apenas x² vezes a derivada do y em relação a y, que é 1. dA. Aqui, eu apliquei o teorema de Grimm. Na sequência, eu vejo em que sistema de coordenadas é mais agradável fazer essa conta. Olhando aqui, isso aqui é um arco de círculo. Vou deixar bem claro que isso aqui faz parte do círculo com centro na origem e raio 4. Olhando para essa região que vem de um círculo, olhando para isso daqui, eu noto que é agradável fazer em coordenadas polares. Relembrando, então, um pouco sobre coordenadas polares. Vale que x² mais y² é o r². Vou até escrever mais aqui. O x é o r cosθ, o y é o r senθ e o elemento de área é o r dr dθ. Esse é o mínimo que você tem que saber sobre coordenadas polares. Então, a integral vai ficar assim. Isso que eu tenho aqui é isso que eu tenho aqui. Só está com o sinal trocado. Então, aqui vai ficar menos r² e esse elemento de área é o r dr dθ. r dr dθ. A integral em r é corte radial. O que eu tenho aqui é r² igual a 16, r igual a 4. O círculo com centro na origem e raio 4 é o objeto r igual a 4 em polares. Então, eu faço o corte radial. Sai do zero e vai até o círculo. Então, vai de zero até r igual a 4. Aqui eu vou de zero até o r que vale 4. E o ângulo de giro vai de zero a π meios. Estou girando de zero até π meios. Então, aqui vai de zero até π meios. E agora eu vou fazer as contas. Então, a parte do teorema de Grimm essencialmente já foi. Foi a passagem daqui para cá. Aqui eu apliquei o teorema de Grimm. E agora eu estou resolvendo uma integral dupla em coordenadas polares. Vou juntar isso aqui como r³. Então, vai ficar a integral de zero até π meios de zero até 4 de menos r³ de R de θ. E começo a fazer as contas. De zero a π meios a integral de r³ é elevado a 4³ sobre 4 menos r⁴ sobre 4 de zero até 4 de θ. Teorema fundamental do cálculo. eu aplico o extremo de cima que vai ficar aqui, ó, menos. Eu vou colocar esse menos lá na frente. Vou colocar aqui em vermelho é esse menos aqui. Então, agora, aqui eu substituo o 4 que vai ficar 4⁴ sobre 4 menos zero elevado a 4 sobre 4 de θ que ficou o menos a integral de zero até π meios aqui deu 4 elevado ao cubo que é 64 isso aqui deu zero agora eu vou integrar em relação a θ deu menos 64 θ aplicado de zero a π meios de novo o teorema fundamental do cálculo deixo o menos 64 aqui e no lugar do θ eu substituo o π meios menos o zero obtendo, então, menos 32π simplifiquei aqui, né? o 64 com o 2 dá 32 aqui tinha um zero então, essa aqui é a resposta esse é o tal do trabalho procurado espero que tenha gostado inscreva-se no canal e é isso daí e é isso daí e é isso daí e é isso daí